Defesa salvadora, porque a impressão é que essa bola ia entrar. Tava ligada, interceptou o passe. Falta, o juiz em cima do lance deu. Será que cabe cartão ou juizão? Boa antecipação, mata o ataque. Desce para o ataque. Diogo, David Neres recebe. Interceptado o passe, acabando com o ataque. Desce, meu goleiro pega e respira. Ele carrega a boa opção para o passe. Vem, bola rápida. Rebote, a bola está viva. A bola saiu, escanteio marcado. Gol! Que pode ser do acesso! Vilani, é um passo enorme. Agora é lutar para garantir esse resultado e sair para comemorar. Mariana Serro. Arthur Teate. Esse é Gavi. Fica sem a bola. Corta o passe. O ataque era bom. Vai avançando com a bola. Quero ver, é para fazer. Atenção, atenção. Diogo Jota avança, vai para o ataque. Ai, a marcação leva melhor. Fica com a bola. Tem liberdade o Rangers na ponta. Pode avançar. Com a bola, Gavi. Interceptado. Era bom o lance. Pode sair o contra-ataque. Olha só. Que lance! É para fazer! Milagre! Pega o goleiro do Marlamano. E defendeu com muita segurança. Vilani, sensacional. Marta. Recebe o Gavi. Foi embora. Se manda como quer. Para fora! Era para empatar o jogo, Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola. Levou perigo. Valeu a vontade, sem falta. Gol! E o acesso vai escapando. Esse empate não serve, Caiova. Que bobeada, Vilani. Agora não é hora de desespero. É manter a cabeça boa para tentar o gol da vitória. Stanisic. Bola para Marta. Marta. Vem quem? Está no ataque. Rouba limpo dentro da área. Bateu a marcação. E aí a cobertura acaba com a festa. Atenta no lance. Artur Teate. Mariana Serro. Deliguit. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Deliguit. E o árbitro ergue o braço. Acaba o primeiro tempo. ymor. slogan. Temp 끊. Temp turno. Temp kro. Temp no impulso. TempUL. Tempulto ergu Ratal. Tempulhoch. Tempulho é Mystery. Música Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Nets. Deligate. Ela impede o passe. Faz o corte. Desce para o ataque. Aparece a opção. Pode partir. Está com espaço. Gol! Gol! Maravilha! O gol que vai sendo do acesso! E subir sempre foi o grande objetivo desse grupo. Só não pode comemorar antes do apito final. Tem que ficar ligado. Cláudia Pina. Bloqueada a finalização. Para arriscar. Para fazer. Entrada limpa na bola. Arrevisto confirmado. Ganha uma aposta da bola. Vão encaixando o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Longe do gol. Sem perigo. Desperdiça a chance, Caio. O contra-ataque foi bom. Foi preciso. Em velocidade. Tinha que ter caprichado mais na finalização. Quem? Bola para o quem? É para fazer. Vão aberta. É só fazer o gol. Recuou! Defesa tranquila na cara do gol. Caio, que isso! É bem ruim quando você pede um gol desses de tão perto assim, Vilani. Mas acontece. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Vai para cima. Deixa a marcação falando sozinha. Tenta achar espaço. Diogo Jota. Espetacular. Ele fecha o gol. Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Corta o passe bem no lance. Dembélé continua com a bola. Vantagem aplica ao árbitro. Opa! Logo depois dá a falta. Porque não teve vantagem. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado o cartão nesse lance. Falta. Daqui pareceu o lance para cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Para fora. Longe do gol. A distância era muito longa, Caio. Vai ter que dar uma calibrada nesse pé antes de tentar bater de novo para o gol. Diogo Jota. Marca bobeira. Perdeu a bola do Rangers. Toca no Diogo. Recupera limpo na área. Dá para bater. Gol! Dá! Trampai volts, Caiova. Que jogo, Vilani. Estão andando muito bem. Agora o acesso está mais que encaminhado. Ronald Koeman. David Neres. Elyght toma numa boa, sem falta. Atenção. Tem chance de contra-ataque. O Zic é só fazer. Gol! Mais um, mais um. São três de vantagem. Grande Bezarbe para acabar com o ataque. Vem com a bola. Se quiser, passa. No mano a mano. Para fazer. Gol! É chocolate que fala. É isso. Que sabe que a iaiá. Já são fáceis de vantagem. Perdeu a posse da bola. Endo. Vem com a bola no pé. Está morto o ataque. Já tem bola recuperada. Lá no canto alto à esquerda. Você observa. Faltam dez minutos para acabar o jogo. Nossa! Não é que foi para fora. Foi muito para fora. Ô, Caio. Sem perigo nenhum. Pegou torto. Muito torto. Kampzic. 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 Com ela. Chave Simons. Para fazer. Gol! Melanda! Galvão diria. Virou passeio. Massacre. O apito final se aproxima. É para fazer a galera. Perfeita. Enfiada. É só fazer. Pegou. Vai o robote. Anda para Ruzic. E roubada de bola. Dá um ataque. Com o espaço desce a ladeira. Falta marcada. E eu quero ver o cartão. A cor. Golaço. Gol! Bate a falta bem demais. Não deixa a menor chance de defesa. Pilani, isso é repetição. É treinamento. Você tem que ter muita dedicação para chegar nesse nível. Pressão. Se perder já era. Trila o apito como música erudita. Está decretado. 我